o aplicativo IPTV personalizado com logo da sua empresa tá com seu telefone temos também na base de IP2P ele ok eu venho chamar você nesse vídeo para estar te mostrando a funcionalidade que nós temos através do nosso painel tá base de IPTV Smartest tudo que eu colocar nesse painel administrativo que eu vou disponibilizar para vocês vai estar aparecendo no aplicativo em todos os clientes de vocês e dependente da do momento do ano coloquei eu instalei hoje um cliente eu instalei há dez anos atrás ao longo do tempo qualquer coisa que eu mexer nesse painel administrativo aqui ele vai estar sendo reportado para o aplicativo em todos os seus clientes tá eu vou ter aqui o gerenciamento de dns eu consigo colocar todas dns de todos os meus servidores aqui eu criei um login senha em qualquer painel meu passo o login senha de qualquer painel meu já vai entrar automático nos painéis eu tenho gerenciamento das ads que são as publicidades que eu posso jogar no meu box a qualquer momento eu posso estar gerenciando as dns a dns não as ads e elas mudam conforme eu gerenciar aqui eu posso colocar 10 20 uma duas eu coloquei duas ela vai ficar passando duas aqui tem duas aqui é promoção de natal promoção de ano novo promoção de páscoa eu vou mudando as propagandas vai mudando lá e vai mudando nos clientes magnífico né entre em contato comigo faça uma cotação eu faço o aplicativo personalizado do treinamento para vocês ensino como é colocar os banner das dns ensino colocar tudo aqui que disponibiliza ainda disponibiliza ainda o painel administrativo na base de ptb e mortes as ou o pre Bitcoin dominate a a Obrigado.